Notícia de última hora acaba de ser divulgado a situação que todos nós esperávamos depois de seis anos da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, Emerson Gomes. Finalmente, a Polícia Federal brasileira consegue colocar a mão nos mandantes, sim, aqueles que pediram a cabeça de Marielle e de Emerson. Bem, demorou? Nós achávamos realmente que nunca iríamos saber quem foram os verdadeiros mandantes da morte destas duas figuras do Rio de Janeiro, mas chegou o dia e eles já estão presos, acaba de acontecer nas últimas horas, e eu vou trazer para vocês em pleno domingo essas notícias que chegam para abalar o povo brasileiro e, claro, trazer a verdade a todos nós que esperávamos que isso acontecesse. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais, conto com vocês sempre. Gente, estamos falando de pessoas muito fortes do Rio de Janeiro, um é deputado, o outro é irmão de deputado, um é ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, essa mulher, Marielle Franco, incomodava realmente muita gente naquela cidade e veja o que aconteceu nas últimas horas, hoje, domingo. Polícia Federal prende suspeitos de matar Marielle Franco. Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, do Partido União do Rio de Janeiro, o irmão dele, Domingos Brazão e o ex-chefe da PCRG, Rivaldo Barbosa. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje três suspeitos de mandar matar Marielle Franco. A Operação Mura Incorporation apura os homicídios da vereadora e do motorista Anderson Gomes e a tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, do Partido União do Rio de Janeiro, o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. A ação conta com a participação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e do Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRG. As prisões aconteceram dez dias após o assassinato de Marielle e de Anderson, completar seis anos. Foram cumpridos três mandatos de prisão preventivo e doze de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, todos na cidade do Rio de Janeiro. A ação conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil e da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Conforme prevê o artigo 797 do Código Penal, os mandados de natureza criminal podem ser cumpridos em qualquer horário, inclusive aos domingos e dias feriados. Bem, gente, Chiquinho e Domingos Brazão têm um reduto político e eleitoral em Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, historicamente dominado pela milícia. Chiquinho Brazão foi citado na delação de Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco. Ele foi vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo MDB por doze anos, inclusive durante os dois primeiros anos de mandato de Marielle, entre 2016 e 2018, quando foi assassinada. Em 2018, Brazão foi eleito pela Câmara dos Deputados pelo Avante e em 2022 foi reeleito para a Casa Legislativa pela União Brasil. Chiquinho nunca havia sido citado no caso de Marielle e chegou a afirmar à coluna de Guilherme Amado que tinha um bom convívio e relação com Marielle Franco nos dois anos em que dividiram o plenário à Câmara Carioca. Entretanto, o nome do seu irmão Domingos Brazão apareceu no depoimento do miliciano Orlando Curicica sobre o crime à Polícia Federal. Bem, a irmã de Marielle está celebrando esse acontecimento e ela disse o seguinte no X, o antigo Twitter, a irmã de Marielle, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, celebrou as prisões. Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia. Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos. Quem mandou matar a Marie e por que, afirmou a irmã dela, que hoje é ministra. Ela também cumprimentou nominalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e completou Estamos mais perto da justiça. Essa pergunta está no ar e com certeza nós acreditamos que está bem próximo realmente de desvendarmos esse mistério. Bem, a Polícia Federal não iria prender um deputado, um irmão do deputado e um ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro simplesmente porque desconfiam que eles tenham participação no caso da morte de Marielle e também Emerson Gomes. Eu acredito que a polícia, para fazer isso, ela tem que ter evidências, tem que ter provas e é o que aconteceu no caso destes três indivíduos que estão já nas mãos da Polícia Federal, foram presos nas últimas horas e agora só precisamos ouvir na própria boca deles. Por que fizeram isso? Por que tiraram a vida de uma pessoa que trabalhava em prol da população do Rio de Janeiro, principalmente a população mais pobre daquela cidade? Seis anos se passaram, muito tempo, nós achávamos realmente que nunca iríamos poder saber ou desvendar essa situação e quem seria aí os mandantes. Mas graças a Rony Lessa, que foi aquele que atirou, aquele que disparou contra a vereadora, tirando a vida dela e também do seu motorista, o Emerson Gomes, nós ficamos sabendo hoje quem são os mandantes, quem realmente tinha interesse em tirar a vida de Marielle. Com certeza por situações políticas, por quê? Porque ela realmente estava tendo uma votação enorme no Rio de Janeiro, tinha a possibilidade de chegar até a prefeitura ou até o governo do Rio de Janeiro e isso acabou incomodando e vocês sabem que o Rio de Janeiro é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que atrai milhões de turistas por todo o ano, várias partes do mundo querem conhecer o nosso Rio de Janeiro, mas também é uma das cidades mais violentas, mais corruptas e é uma vergonha saber que o povo do Rio de Janeiro tem que passar por essas situações. Eu imagino que tanto dinheiro é desviado todos os anos, vindo de pessoas como esses que deveriam estar trabalhando em prol da população, em prol da melhoria da infraestrutura da cidade e acabam realmente levando o caos para uma cidade que merecia ser cuidada com muito carinho. Um grande abraço para vocês, vamos estar aguardando as novas informações em breve e esperamos que estes mandantes, que são pessoas muito fortes, politicamente e financeiramente, nunca mais saiam da cadeia. Até o próximo vídeo. Tchau.